Pra que falar, se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão